Brota, o bagulho tá tega, mas eu vou tá no que novo Esse meu mano é livre, quem tá ligado, tá ligado Aquele pique querida, o sol saindo já te colocou Tô de a Ford, a Fran, cheia de tesão Cacabuceta, ela tá estalando, tua buceta estalando Tô de a Ford, a Fran, tá cheia de tesão, tua buceta estalando Estanteante, tá chorando, na putaria ela representa Abre a perna, fogueta, solta na perna, pimenta Abre a perna, fogueta, senta no palco, pimenta Vai, vai, abre a perna, fogueta, senta no palco, pimenta Meu mano, meu mano, vai te chamar, ela senta em câmera lenta Abre a perna, fogueta, senta no palco, pimenta Eu boto a xereca no modo avião, pra poder subdecer Machigada de balinha, ela foge até o avalhecer Eu sou o vadião, vou tacar na tua chota, buça Eu sou o vazião, vou tacar na tua chota, buça Tácula, dente, não tiro de dentro Tácula, dente, não tiro de dentro Tácula, tá, tácula, 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 dente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa pode puter sem sentimento Tá pula a dente, não tiro de dentro 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 É DJLV, já esquecendo a vinheta, hein Aí, quadrilha 031 A tropa do gordão, porra, tem que respeitar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado